Uma denúncia anônima ajudou a polícia militar na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas. Com eles, foram encontradas 45 pedras de crack, 9 pinos de cocaína e mais de 300 reais em dinheiro. A ocorrência foi no bairro Shopping Park. Quando os militares entraram na rua em que os suspeitos estavam para verificar uma denúncia, viram os dois homens mexendo em um monte de areia. Acharam essa atitude estranha e resolveram realizar a abordagem. Os policiais encontraram nessa areia parte da droga. A gente fez a abordagem nos dois autores, com ele foi achado parte da droga. No local que ele estava mexendo foi achado o restante da droga. E na casa de um outro autor, a gente localizou mais droga então. O Hélio Pereira de Carvalho, de 40 anos, e Alexandre Borges dos Santos, 23 anos, foram encaminhados para a delegacia com o material apreendido. Os suspeitos já são reincidentes no mundo do crime. Foi verificado que um dos autores, o Alexandre, já tem passagem pelo crime de tráfico de droga. E o outro autor, o Hélio, ele possui somente o registro de Maria da Penha. A PM agradece a contribuição da comunidade na denúncia de crimes. O importante desse mecanismo da polícia, que é o 181, o disco denúncia, foi através desse mecanismo que a gente conseguiu lograr isso na abordagem dos dois autores e na prisão. E bem como encontrar os materiais arrecadados, que foi parte da droga.